Fala pessoal, tudo bem com vocês meus queridos? Que privilégio você aqui comigo e peço a Deus que esteja abençoando você e sua família sempre. Pessoal, gostaria aqui de fazer esse vídeo aqui para você. Algumas pessoas têm perguntado aí quais são os alarmes que aparecem aqui no painel do UpTSI quando você liga ele. Nós fizemos alguns vídeos parecidos para o Civic e foi bem relevante para o pessoal. Então aqui meu querido, como você pode ver, estou com a chave aqui. Vou fazer a conexão da chave aqui. E agora vamos acompanhar o que vai acender aqui. E eu dei meia volta na chave. Você viu aí que apareceu alguns alarmes, tá? A parte de multifunções aqui ó, a gente já consegue mexer, tá? A gente já consegue dar uma olhada com relação a isso. Se o som estiver ligado, pessoal, ele também aqui ó, você já percebe que ele acende aqui e se tiver aqui configurado para o áudio, tá ligado, ele já liga aqui e já começa a tocar, tá? Outro detalhe aqui ó, agora vamos fazer o seguinte, vamos dar partida no carro aqui ó. Dei a partida no carro, como você pode acompanhar. O único detalhe ali que ele ficou aceso agora é com relação ao cinto de segurança, né? O restante, todos os alarmes aí já apagaram do painel do carro. Então se o painel aí do seu carro, né, fica aceso ou algum outro detalhe aí, é importante você saber aí qual seria o alarme pertinente a isso daí. Beleza meu querido? Se eu voltar agora aqui para baixo, aqui ó, vamos desligar o carro aqui. Desliguei o carro, você percebe que ele volta ali para o trajeto total. Mesmo que eu queira mudar aqui ó, nesse momento ele não muda, tá vendo? Eu estou apertando os botões aqui ó, ele não altera nada, tá? Ele fica naquela posição ali de trajeto total. Se eu virar a chave novamente, aí ele já vai habilitar ali as informações ali, né? A parte de multifunções ali do carro. Então agora sim eu já consigo aqui ó, fazer aí as alterações que eu quero aqui com relação ao que eu quero mostrar no visor do painel do carro ali. Beleza pessoal? É isso aí meu querido, um vídeo bem rápido e gostaria de mostrar para você e espero que tenha ajudado e sanado sua dúvida aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, faz a diferença para nós. Um dia abençoado para você e sua família. Até mais, tchau, tchau!